A respeito da declaração dos dependentes, do contribuinte, como fica o caso de declarar os filhos no caso de pais separados? Bom, o filho só pode ser dependente de um dos cônjuges. E normalmente, quando não há pagamento, vamos dizer, de pensão, porque quando há pagamento de pensão, aquele que paga uma pensão deduz, não como dependente, sim o valor pago pela pensão. Ele ainda poderá deduzir, nesses casos, plano de saúde e educação, se estiverem na decisão judicial. Se não, também não pode deduzir, e sim só o valor pago a título de pensão. Agora, o que recebe os rendimentos, deve oferecer esse rendimento na sua declaração, ou na dos próprios dependentes. Ou não informar também, se esses não estiverem obrigados a entregar a declaração de acordo com o valor recebido. Agora, é importante dizer, se ele colocar, esse que recebe o valor da pensão, colocá-los como dependente, obrigatoriamente terá que informar esses rendimentos recebidos por eles a título de pensão.